E aí está. Que horas são? 11h40. Pra onde está indo? Só nos está recebendo uma grande carga de slides. E você sabe onde? Alguma coisa me diz que não vai contar pra gente. Depois de três anos encontrei um homem que matou meu parceiro. Eu não vou deixar ninguém me atrapalhar. A garota quer cometer suicídio. Vamos deixar. É um país livre. Ele quase te matou de uma vez. Com ele, sua habilidade é uma desvantagem. Deixe a gente ajudar. Obrigada por me salvar. Boa viagem de volta para Star City.